Música Os primeiros movimentos da 54ª Legislatura do Congresso Brasileiro apontam para o surgimento de um novo tempo em Brasília. Empossados em 1º de fevereiro de 2011, os novos mandatos oxigenam o poder legislativo com o ânimo dos que renovam as esperanças por um parlamento mais atuante e comprometido com o desenvolvimento brasileiro. Entre os nomes da vanguarda deste movimento de transformação, destacam-se importantes nomes do cenário político da capital federal. Bom, a Câmara é o resultado da expressão da vontade popular na escolha de seus representantes. E todas as regras que são fixadas para o convívio da sociedade, desde a Constituição Federal até as leis infraconstitucionais e o debate que a sociedade estabelece para a sua convivência, para o seu aperfeiçoamento, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, se dá aqui dentro do Congresso Nacional, com a Câmara Federal e com o Senado Federal. Nossa expectativa é de muito trabalho. O Brasil vive um bom momento, mas é importante que a gente avance nas reformas, que nós possamos agir não só com responsabilidade, mas promover um debate, no caso do PSDB, defendendo agora, nessa questão do salário mínimo, a sua elevação para R$ 600,00, defender a revisão da tabela do imposto de renda para diminuir a sobrecarga em cima do contribuinte que não aguenta mais esse volume enorme de impostos, trabalhar as reformas, a reforma política, a reforma tributária, a reforma trabalhista, para que a gente possa, nesse novo momento do Brasil e do próprio planeta, ter um conjunto de regras que nos permita poder acelerar o nosso desenvolvimento e que esse desenvolvimento possa chegar ao maior número possível de pessoas para melhoria de renda, ganho da qualidade de vida e o bem-estar de todos.